Entidades da sociedade civil entraram com uma ação para que o Supremo Tribunal Federal suspenda a cartilha do Ministério da Saúde que afirma que todo aborto é crime. Enquanto isso, a revisão do documento deve se pautar por uma reunião sediada na pasta no início da semana. Na cartilha feita pelo governo federal, não existe aborto legal, todo aborto é crime. O que há, segundo a orientação técnica entregue a médicos e hospitais, é o aborto com excludente de ilicitude após investigação policial. O aborto dentro do Código Penal é considerado um crime e trazendo junto a não punibilidade naquele caso. Mas especialistas como a defensora pública Nálida Coelho Montes reforçam, está no Código Penal, artigo 128, é autorizado o aborto em caso de risco de morte da gestante e se a gravidez é resultante de um estupro. O Supremo Tribunal Federal também já decidiu que em caso de má formação cerebral do feto, a interrupção da gestação é legal. Quando o Ministério da Saúde afirma que é uma conduta criminosa, ela faz com que profissionais de saúde que realizem um atendimento tenham medo de prestar um atendimento em saúde que seja relacionado à interrupção da gestação. Então gera esse contexto de coerção, de medo e faz com que as mulheres também se afastem do sistema de saúde. Outro ponto da cartilha criticado por especialistas é a definição de um limite de semanas de gestação para a realização do aborto legal, segundo o governo 22 semanas, mas isso não tem embasamento na lei nem nos protocolos médicos. A Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia disse na audiência que não foi consultada para a elaboração da cartilha e pediu a revisão do documento. O representante do Ministério da Saúde disse que ouviu todas as sugestões, mas não deu nenhum prazo para a reedição das orientações.